Música Cá estou eu outra vez, amigos do Youtube, para vos dizer que fui de novo passear e fui visitar o Dino Park, perto da Lourinha. É alguns oito quilómetros até lá, dá para depois ir de táxi ou de carro, quem vier de Lisboa ou de outra localidade. E gostei bastante, é algo muito recente de fevereiro de 2018 e está muito bonito, está muito bem arranjado. Mesmo a entrada, com pegadas, com dados arqueológicos verdadeiros do tempo dos dinossauros, realmente é impressionante. Depois passa-se lá para fora e vai-se ver os animais, claro, em plástico. Claro que são réplicas coloridas, eles já não estão cá, porque senão nós não estávamos cá. Não pensem que eles estão vivos. E o que é interessante é que no decorrer de todo aquele espaço, vê-se os dinossauros, as réplicas, e é impressionante como eles eram grandes, grandes, gigantes, quase tamanho de arranha-seus. E porquê? Porque na altura havia muito oxigênio, havia muitas árvores e havia muita vegetação, muito alimento. E os herbívoros chegavam a ser enormes. Hoje a população de animal, e inclusive nós, somos anões, vá, digamos, é tudo muito pequeno, porque também o homem fez o favor de dizimar, por exemplo, os mamutes, quando se propagou o Homo sapiens por todo o planeta. E é impressionante como os animais daqueles, imaginar que os animais daqueles, andavam cá, existiam, é algo fantástico e espetacular de se ver, e eu recomendo que vão lá, é um ótimo passeio, e tem sítio para comer, e recordações, e coisa, e tudo mais. Vão ao Dinoparque na Lorinhá. De seguida passa o vídeo com as fotografias, e enfim, para vocês verem o que é que eu filmei. Beijinhos, até logo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri